Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe Recupertion nº 103 Sexplane 11 4 cuboing de 737-800 KV-7 virtual para fazer um post-monter-titel para Florianópolis Dessa vez o Fucalefano com apenas carga O Fucalefano ficou esse material com o Capo Fit 19 Porque o F7 virtual acabou de captar um bom F737-800 que acompanha a aérea virtual para carga Porque olhem, aqui é o Correco dos Passacelos Aqui vamos levar só carga Caiu o posto e simpaçá-la se não terminar o antigo com o aeroporto de Florianópolis que agora é para carga Já é Porque está o post-back aqui só programado, tá? Come to the menu when you are ready Pronto Acabou a coisa Acabou a coisa Vamos Preparar Acau ia sair com a WP-7 virtual Mas esqueci de assistir agora Acau ia sair com a WP-7 virtual Mas esqueci de assistir agora Acau ia sair com a WP-6 Só para ser mais correto Eu vou passar o Pack Track ali Galera Só para eu apertar mais que eu vou ficar Acau ia sair com a WP-6 Ok, hát-tis está fechado Ok, hát-tis está fechado listo de conectar Starting pushback and you may start engines Vamos lá. 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 R$400 R$1000 R$100 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 Tchau, tchau. 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 $400. $100. $100. $100. $100. $100. $100. $100. $100. $100. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.